E vamos pro Mote em 10 Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Com a salva de palmas de vocês Em julgamento Os poetas Valdi Teles e João Paraibano Cinco minutos Vou no trem da saudade todo dia Só pra ver com os olhos da lembrança Mãe forrando meu berço de criança Tava o peito na hora que eu pedia Um cuscuz fumaçando na bacia Um espeto cheirando a milhaçado Um bueiro de lata enferrujado Com uma boca melada de carvão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Uma casa de tarpa pequenina A parede da frente esburacada As corujas voando na calçada E os terreiros cercados de faxina Meu irmão segurando a lamparina Pai cantando um romance decorado Meu irmão cochilando e eu deitado De mãe de joelho rezando o coração Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Lembro banhos de cuiaçu de poço Vez que pai carregou-me na corcunda Meu chinelo de couro salgabunda Meu cavalo de pau Meu boi de osso Uma vela de grude no pescoço Um rosário de coco pendurado O meu dente de leite careado Arrancai de sopapo de cordão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado O casebre que a gente residia As lembranças estão dentro de mim O munduro cercado de capim Por detrás o curral da vacaria O cavalo de vara que eu corria Meu carrinho de frango enferrujado O cachorro latindo atrás do gado E eu correndo pra sombra do oidão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Não me falta lugar no pensamento Pra guardar uma casa que morei O lugar que nasci e me criei Uma casa com piso sem cimento O transporte do lombo de um jumento Que eu andava de casa pra roçado Com espora de pau de cada lado A peixeira enfeitando o cinturão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Nem que eu ande o Brasil de canto a canto Não esqueço meu rancho verdadeiro Os cabritos berrando no chiqueiro Os suínos fuçando num recanto Mãe tirando novena para o santo Pai chegando aboiando do roçado Um gatito correndo no telhado E um pichando no gado do fogão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Não me esqueço o nambu da capoeira Que matei de espingarda na zarina Minha roupa estendida na faxina Meu chinelo melado de poeira Uma vaca babando na cocheira Um bezerro pesando e chiqueirado Um cabrito mamando outro deitado E uma cabra barrada no oitão Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado O lugar que eu morava na carroça Quando o dia chuvoso eu levantava Pai saia pra roça e eu falava Deixa eu ir com o jegue na carroça Era essa vidinha toda nossa E eu correndo de casa pra roçado Pra trocar meu presente no passado Eu perguntei a Cristo o vinho não Não me falta lugar no coração Pra guardar o lugar que fui criado Uma salva de palmas que eu fui criado